Oi gente, hoje é domingo, o Miguel tá aqui dormindo, o Osmar tá pegando o carrinho do Miguel pra gente poder descer Viemos atrás do meu vestido de noiva, a gente vai casar amanhã e eu não tenho vestido ainda Como vai ser uma coisa muito simples assim, tipo vai ser só lá no cartório, só pra gente ter as fotos do nosso casamento Assim, não vai ter nada de especial, a gente vai fazer depois que a casa estiver pronta Mas eu queria ter um vestido pra não ir com qualquer roupa, então, o que foi? Vou lá ver, eu não faço a mínima ideia de como eu quero o meu vestido, mas eu quero uma coisa simples Eu vou provando ali o que eu achar e aí eu mostro pra vocês Você vai comprar o seu terno, amor? Eu vou comprar o terno de bolinha Branco? Branco de bolinha de amarelo Ah, então tá bom, amarelo, né? Tem que ser amarelo, né? E gente, é difícil achar vestido branco agora, nessa data assim Eles tão fazendo liquidação de verão Só que aí, não tem tanto vestido branco Normalmente é tudo estampado Vestido branco normalmente é final de ano A gente tava num shopping e aí não tinha nenhum A gente andou o shopping inteiro e ninguém, nenhuma loja, em lugar nenhum tinha Aí agora a gente tá andando pra ver se acha alguma loja que tenha um vestido branco Olha, a gente tá passando aqui na vitrine de uma imobiliária E olha que linda essa parede amarela de cobogó Olha ali que linda Loupa 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 Dá pra ver o cobogó? Não, mais ou menos Lindo, lindo, lindo Cadê o bebê? Bebê, 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 bebê Bebê Mamãe Oi O bebê aqui, ó A mamãe A mamãe? Sim Ixi O que é o que é pipoca? Obrigada Está gostoso a pipoca? Paramos aqui na praia Gente, o céu tá tão lindo Tem alguém ouvindo o som aqui Lindo o céu, olha Gente, olha onde o Miguel tá com o Osmar Tentar focar ele E eu não trouxe roupa pro Miguel Olha a situação que estamos indo embora O Miguel Roupa do Miguel pendurada Gente, tá tão quente, tão quente Que eu acho que ele nem tá, tipo, ligando que ele tá só com a calça A gente foi num restaurante Lavei a mãozinha de areia O rosto Mas a cabeça tá cheia de areia, né Miguel? Olha aqui pra mamãe Ele nem tá ligando, ó O xixuzinho O xixu 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 Miguel Chegamos em casa O Miguel tá tomando um banho Com o papai É só ficar perto do mar que o cabelo já fica Desse tamanho, né? O vestido foi o único que serviu O único que eu achei Então teve que ser esse mesmo Ele tá simples, do jeito que eu queria Eu não queria uma coisa assim Que chamasse tanta atenção Então foi esse aqui, ó Que vocês viram eu provar Olha só E aí eu vou ter que pedir pra minha mãe Fazer a barra Porque ele ficou bem mais comprido Mesmo eu estando de salto Ele tava muito comprido E aí é só fazer a barrinha aqui, ó Então foi esse o escolhido Eu até cheguei aí Numa loja de vestidos de noiva mesmo Mas a única coisa que tinha de Assim, do jeito que eu queria Ele era muito assim Com a saia bem cheia E não era isso que eu tava querendo E aí ela falou assim Ah, normalmente as noivas Compram o vestido do casamento No cartório Então por isso que eu não tenho Tanta opção pra você E aí os vestidos que ela tava me mostrando Não era branco Era rosa Salmão Mas isso foi porque eu deixei tudo por última hora E é esse daqui O vestido do casamento E aí eu sei que tem gente Que não acompanhou toda a nossa história Que não sabe o que tá acontecendo Eu e o Osmar A gente começou a namorar E seis meses depois A gente já começou a morar junto Então a gente não teve essa parte Do pedido de casamento Não teve o casamento Não teve nada A gente foi morar junto E a gente tá oito anos juntos Assim, morando junto Só que eu sempre falei pra ele Que ele era meu namorado Ele não era meu marido Porque ele não tinha me pedido em casamento E a gente não era casado Até antes do Miguel nascer A gente tava programando Se casar Bonitinho Eu sonhava em casar na praia Mas aí o Miguel veio E mudou totalmente a minha cabeça E aí o ano passado Ele me pediu em casamento No dia das mães Eu vou deixar o íconezinho aqui Pra vocês verem Como foi o pedido de casamento dele E aí a gente vai deixando Vai deixando Vai deixando A gente até pensou em casar Quando a gente foi pra Disney Mas não ia dar tempo Então a gente abortou essa ideia E a gente vai casar aqui Então é isso Eu queria uma coisa que fosse especial Que fosse o nosso casamento Do nosso jeitinho Mas eu quero uma coisa simples Então a gente só vai mesmo Casar no cartório Vai ser muito simples Vai ter só A cerimônia Eu não sei se é cerimônia que fala Porque é o juiz que vai casar a gente Então a gente só vai fazer as fotos E quando a casa ficar pronta A gente vai comemorar Na nossa casinha Então amanhã vai ser o nosso casamento No cartório No civil E aí eu vou tentar gravar tudo pra vocês Vou fazer vlog sim Vou pedir pra minha mãe me ajudar Então me conta aqui embaixo também Como foi o seu casamento Se você também tem uma história parecida com a minha De viver anos e depois se casar Então comenta aqui embaixo Que eu vou adorar conhecer a sua história também E é isso Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Vocês estavam me perguntando Quando vai sair o casamento? Quando vai sair? E eu tenho também Toda a programação De como foi ir atrás das papeladas Quanto foi pra casar no cartório Que eu nem sabia que tinha que pagar E eu tô muito ansiosa Nem tô tanto Assim Nem tô tipo Ai eu preciso fazer um Eu tava mais nervosa no aniversário do Miguel Que ia ter mais gente envolvida Agora como é só a gente assim Só Sabe Vai ser mais tranquilo Mas aí eu vou conversando com vocês amanhã Se eu tiver nervosa Se eu tiver Ah Pirando Vou terminar de agitar o vídeo Vou pegar o Miguel Que ele tá tomando banho lá Que eu já tô escutando Que ele tá querendo sair Um beijo E até amanhã Manda beijo Fala que você brincou um monte na água hoje Ai eu tô brincando de carro agora Beijo assim ó Estamos indo pro cartório E ao invés da noiva esquecer o sapato Aconteceu alguma coisa com a noiva Aconteceu com o noivo Então vamos ver Como é que vai ser Quem que casou? Quem que casou? Você tá desencalhada ainda Miguel Oi Miguel Tchau